Tudo pronto? Liandra, bolão, atenção, a idade da partida para o primeiro páreo. Rusco lá por fora vai tomando a ponta, Mega Campeão em segundo, Júnior dona fé em terceiro, Laná em quarto, bolão quinto, em sexto, Anjo Gabriel atacado pela Liandra. Final da reta oposta, Rusco colou na Serquentana, levar um corpo inteiro, Mega Campeão em segundo, lá por fora, Laná em terceiro, três e quatro, lá em quarto, atua Liandra em quinto, Júnior dona fé em sexto, Anjo Gabriel em sétimo, bolão, entram pela Varante Rusco, um corpo inteiro, Laná e lá por fora, vai se aproximando em segundo, Mega Campeão em terceiro, Liandra em quarto, em quinto, Júnior dona fé, penúltimo Anjo Gabriel, último bolão, passam da primeira para a segunda metade da Varante, Laná e Rusco, Rusco na paleta, meio corpo, Laná em segundo, vários, Mega Campeão em terceiro, Liandra em quarto, contorna a curva, chegada e entram pela reta final, o ponteiro é Rusco, Laná encurta por fora, tenta a primeira colocação, Laná e vai dominando, alivrando cabeça, Rusco não se entrega, volta por dentro, Laná e o de fora, Rusco de dentro, cabeça, cabeça, Laná e Rusco, Rusco, Laná e Rusco, Laná e tem cabeça, levantar de Rusco, vai voltando junto a Serquentana, Mega Campeão em terceiro, Liandra em quarto, Rusco e Laná e Rusco, Rusco e Laná e Rusco, vai voltando junto a Serquentana, Laná e tem cabeça e pescoço, Rusco em segundo, Rusco, Laná e Rusco, Laná e Rusco, Laná e Rusco, cruza uma faixa final, vamos aguardar, a troca de galão, Rusco por dentro, Laná e por fora, depois Mega Campeão, Liandra, Júnior, Dana Fé, Bolão, Atanjo, Gabriel.